Eita, eita! Acabou de roubar aquele carro, por exemplo Eita, eita, vamos pegar Vamos pegar Isso é polícia, só o outro, vai pegar Esse já encostou, já encostou, já era A polícia, a polícia Tá baleado, falei assim? Tão falando pra tu Mentira, velho Tão falando pra tu, Marcelo Ele caiu, porra, na hora, tudo na boca Ele vai fechar a porta, olha lá Olha lá, olha lá É polícia, não Ah, o carro era daquele cara, né? Ele caiu na curva, mano Pode vir, tá baleado, tu viu? Aham Falei pra tu, Marcelo Caraca, cá, era tiro mesmo, hein? Aí, ó Esse já foi, Lucimara, de arrastar pra cima Coiada Ativou cinco estrelas Ah 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 Obrigado.